Tem uma dica legal de cultura pra você aí de casa agora, viu? Termina amanhã em Rio Preto, Festival Internacional de Teatro e hoje tem uma série de atrações artísticas. A Joyce Cremonese tá na Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade e ao vivo conversa com a gente. Tô observando que já tem atração atrás de você aí. Tem muita coisa boa, Joyce. Boa tarde pra você. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. E hoje estamos ouvindo aqui a música do grupo Caliban. Tempestade de Augusto Boal, que é um clássico de William Shakespeare. Eles já estão aqui passando o som, porque hoje a partir das 4 da tarde tem a apresentação da peça. E durante esses últimos dias ainda tem mais atrações pro público de casa. Eu vou conversar com o secretário de Cultura, Pedro Ganga. Bom, a gente tá aí na reta final, né, secretário desse festival, mas ainda tem muitas atrações pro público, né? Boa tarde. Boa tarde. Em média são 5 espetáculos por dia, né? Aqui tem o Caliban hoje e amanhã. Eles vão estar lá na Brasilusa, na Praça Frederico Duarte, também na segunda sessão. Nós temos teatro do Bon, que vem da França, né? O La Prex, que é uma tarde de ventania no municipal, que ainda tem ingresso. Acontece hoje, tem as 17 horas, as 15 horas, sessões. E nós temos o Entre Linhas, que vai estar no Teatro do Sesc, ele já tá com ingressos esgotados. E nós temos na quadra do Sesc um espetáculo também maravilhoso. Os espetáculos do Teatro Paulo Moura, eles são gratuitos, mas basta os pais levarem as crianças, que é o chapéuzinho vermelho, e uma hora antes, os ingressos são gratuitos, mas tem que retirar o ingresso pra poder contabilizar pra público. Então foi um festival que cumpriu o seu papel. A Prefeitura e o Sesc, juntos, conseguiu organizar um festival de qualidade, com os temas mais diferentes, que estão hoje burbulhando e sendo discutidos nas mídias sociais, na mídia, na grande imprensa. A gente conseguiu refletir todos os temas mais importantes desse teatro contemporâneo, desse mundo contemporâneo. Tá ok, obrigada, secretário, pelas informações. E toda a programação do festival você encontra no fitriopreto.com.br. E pra você que não pode vir hoje aqui na Praça Dom José Marcondes, onde a peça Caliban será apresentada a partir das quatro da tarde, tem amanhã também, a partir das sete horas da noite. E esse grupo, que vem lá de Porto Alegre, eles é a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês, que completa 40 anos e festejando aí com a gente aqui no Fit em Rio Preto. Casa grande. Muito legal, viu, Joyce? Muito bacana mesmo, quem tá em casa tem que aproveitar, pessoal que é de Rio Preto e das cidades vizinhas, aproveitem a cultura, é acesso a informação de qualidade, a conteúdo de qualidade que a gente sempre traz pra você aqui no Festival Internacional de Teatro de Rio Preto. Obrigado, Joyce, pelas informações.